Passear de barco em Albufeira, no Algarve. Essa é uma das principais atrações da região. E uma das melhores formas de ver esta paisagem, de um dos melhores ângulos. Cada um destes barcos transporta em média 100 pessoas no verão. Que começa em junho e termina em setembro aqui em Portugal. E o que as pessoas gostam de ver quando elas vêm para cá? As pessoas vêm à procura do Algarve de Nagilo. O Algarve de Nagilo é as que estão em voga. Mas para mim não é a gruta mais bonita. A gruta mais bonita para mim é o Algarve dos Capitães. Lá dentro, há uma hora do dia. Também tem a ver com a questão da lua. Se tiver a maré cheia, aí por volta das 11h30, meio-dia, há um foco de luz que vem dentro da gruta e ilumina a gruta de amarelo e verde. Para mim é a mais bonita de todas. Algarve significa gruta em árabe. O Algarve é esta região ao sul de Portugal. Conhecida por uma paisagem única. Praias paradisíacas, grutas e falésias que podem chegar a 40 metros de altura. Você tem algumas rocas que você pode pôr. Isso foi legal. O Algarve recebe cerca de 4 milhões de visitantes por ano. E a Albufeira é um dos principais centros turísticos da região. O que atrai tanta gente pra cá? Pouca poluviosidade, mais de 300 dias de sol por ano e temperaturas em torno dos 30 graus no verão. A Albufeira tem 30 quilômetros de costa e 23 praias de água cristalina. De Portugal, Gabriela Mendonça pra Rede de Vida.